Se você é proprietário, está cansado de se incomodar com locatários que não pagam aluguel, que destroem a sua casa, que deixam luz e água atrasados, nós da Camini temos a solução. O nosso trabalho de locação envolve uma locação com garantia. É isso mesmo. Se você tiver um inquilino inadimplente e não paga aluguel em dia, nós iremos pagar o aluguel para você independente do pagamento dele. Se ele sair do seu imóvel e estragar o seu imóvel, a gente vai arrumar e vai entregar o imóvel da mesma forma que você nos entregou. E se ele não pagar luz e água, também nós iremos pagar para você e você receberá o seu imóvel 100% em dia, da mesma forma que você nos entregou. Esses são alguns dos benefícios para você proprietário que deseja alugar o seu imóvel com garantia. Chega de se incomodar com pessoas que vão alugar o seu imóvel na boa fé e vão incomodar. Não seja esse tipo de cliente que quer ganhar uma vantagem e não deixando na imobiliária e acaba tendo muito mais prejuízo. Além de tudo isso que eu te falei, você tem a garantia de assessoria jurídica. Nós temos um escritório especialista que cuida de tudo para a gente. Se não conseguirmos da melhor forma como notatário, nós teremos essa cobrança judicial e garantiremos a você a paz que você procura quando deixe o seu imóvel para alugar em um imobiliário. E se você tem imóvel para venda, é a mesma circunstância. Nós temos uma equipe especializada que dá com certeza para vender da melhor forma possível. Além de tudo isso que eu falei, a gente faz uma avaliação do mercado do seu imóvel. Porque não adianta colocar o teu imóvel para alugar por um preço que ele não vai alugar. Está muito caro ou então está muito barato e você vai perder dinheiro. Nós temos uma avaliação técnica que vai lhe dizer realmente o que o seu imóvel vale para que você tenha a melhor alocação e o melhor benefício deixando o seu imóvel para o caminho. Faça como mais de 300 proprietários e traga o seu imóvel para o caminho e tenha certeza que o seu imóvel está nas mãos do cliente.